No Youtube, tudo bem? Estamos voltando com a segunda parte do nosso projeto Perguntas, Respostas e Dicas E nós temos uma pergunta aqui Do Carlos Rocha E ele me pergunta o seguinte No caso de falta de energia Como oxigenar a água? Olha, Carlos, você fez uma pergunta Que realmente nos pegou de jeito Como oxigenar a água Nós realmente estamos pensando o que fazer Se isso acontecer Mas aconteceu um caso Que nós estávamos fazendo um vídeo E eu então, aqui embaixo Nessa parte aqui de baixo Do meu T Eu desliguei esse T aqui Esse T aqui Para poder fazer um vídeo dessa caixa Fazer uma explicação de um assunto E acontece Que depois que eu fiz o vídeo Eu esqueci De conectar novamente A tomada no T Para que a bomba começasse a circular Circular a água e jogar no filtro Fazer todo o processo E eu fiz mais ou menos Essa filmagem De um assunto que nós fizemos Por volta de 16 horas E eu só fui perceber Olha a situação Por isso que a gente tem que estar sempre de olho Mesmo assim eu fico de olho Mas condição isso comigo Só fui perceber Que estava desligado a caixa No outro dia Ou seja Eu fui trabalhar à noite Voltei ali por volta de 8 horas Quando voltei Eu percebi Que a tomada não estava ligada na energia Aí meu coração gelou Porque Estava fazendo cerca de 16 horas Sem energia E eu fiquei assustado Porque assim pronto Está todo mundo morto aí dentro Porque a água não está circulando E aí então eu cheguei aqui O que eu fui logo fazendo Foi retirar a tampa aqui Então eu cheguei aqui Para tirar a tampa Para verificar Seus peixes estavam mortos E qual não foi minha surpresa Estavam todos vivos Né Todos esses peixes que estão aqui Eles sobreviveram A 16 horas Sem energia Né No momento eu desliguei novamente Tá Mas eles sobreviveram A 16 horas sem energia Então seja Um dos objetivos Que a gente tem Em Dividir os peixes Para que Em pequena quantidade Né Eles suportem Uma ausência de energia Se for uma energia rápida Né Elas realmente suportam muito bem Essas 150 Suportaram É Equivalente a 16 horas Em breve Conforme o tamanho deles Foram crescendo Pretendo dividir Em outras caixas Por exemplo De 150 Vou tirar pelo menos Mais 50 Ou mais De acordo com o tamanho Para que Eu não venha Se tiver Essa intercorrência Eles não venham morrer Mas mesmo assim Eu estou pesquisando Como fazer Para Ter Energia Quando falta Na rede de energia Falta energia Como fazer Para continuar O filtro É Movimentando o filtro Já que a carga Que ela recebe É muito pequena Né Então Meu amigo Seguinte Por enquanto É isso que eu digo Para você Os peixes As tilápias Elas resistem Um bom tempo Sem energia Desde que o tanque Não esteja superlotado Né Então Por enquanto É isso aí Assim que nós tivermos Uma outra resposta melhor Nós estaremos oferecendo Por enquanto Dá um like Nosso canal Né Compartilhe E se não se inscreveu Ainda se inscreva Ok Muito obrigado